O presidente Jair Bolsonaro recebeu o reconhecimento da chanceler alemã Angela Merkel de que a Amazônia está sob soberania brasileira. O presidente disse que está tomando providências para solucionar boicotes de empresas estrangeiras a produtos brasileiros por conta das queimadas na floresta. As aeronaves do exército continuam sobrevoando todas as áreas com focos de incêndio na Amazônia. O mapeamento das áreas críticas é feito por uma equipe em terra. Rondônia continua sendo o local mais preocupante. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que está em Rondônia, sobrevoou áreas atingidas pelas chamas. A gente levanta pelo satélite o ponto de calor. Suas bases vão verificar em loco se aquele ponto de calor é o incêndio. A gente, em poucos dias, debelar 14 focos de incêndio e multa. Um prejuízo para os bandidos de 90 milhões só nessa área aqui. Hoje à tarde, o presidente conversou com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, durante 20 minutos. A chanceler, segundo Jair Bolsonaro, reconheceu que a soberania sobre a região amazônica é do Brasil. O presidente garantiu que está se esforçando para controlar os incêndios e que não está em discussão a administração dos recursos doados pelos países estrangeiros, que deve ficar sob a responsabilidade do Brasil. Na conversa, Angela Merkel ofereceu ajuda do Serviço Europeu de Ação Externa para avaliar a situação das queimadas na América do Sul. Apesar do tom cordial com a chanceler alemã, Jair Bolsonaro enfrenta um boicote de uma empresa americana responsável por 18 marcas de roupas e calçados, que, alegando falta de segurança ambiental, decidiu fazer embargo à compra de couro do Brasil. O presidente ainda falou sobre outros assuntos. Afirmou que quer dar indulto a policiais civis e militares. Esse pessoal, no final do ano, se Deus me permitir, estando vivo, vão ser indultados. Nomes surpreendentes, inclusive. Pessoas que honraram a farda, defenderam a vida de terceiros e foram condenados por pressão da mídia.